Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Grito está sendo uma cena muito importante, tanto para divulgar o rock'n'roll no nosso meio e também nós teremos a oportunidade de presenciar um evento muito bem organizado aqui. O que é legal de bandas em sertãozinho, bandas independentes, bandas que não tocam só cover, tá ligado? Sempre com letras próprias, cara, isso é legal, cara. São vários pequenos grupos que se juntam, que estão fazendo com que essa imagem do interior de São Paulo seja mudada. O Grito é gratificante estar participando disso, porque a cena cultural até, assim, Brasil, é muito fraca. Principalmente aqui na geriatria de sertãozinho, que é foda, é burocrática, é difícil. Para a gente conseguir fazer isso aqui foi uma vida e conseguimos na batalha aí no murro. Estamos aqui no Grito Rock, vai na nossa quarta banga. Agradecer a todo mundo que está presente aí, o Grito Rock, o maior festival independente da América Latina, em sertãozinho. Estamos aí juntos e... Sei lá, eu acho que foi do caramba, todo mundo está curtindo. Valeu, o Grito é nosso, estamos juntos. O que não faz bem, não resulta na aprovação. No caminho ao contrário do seu pensamento, o vento levou pra longe o sofrimento. Acorda cedo, o café da manhã raciocina. A construção do seu objetivo, o autoestima. Sempre, simples, com cada base. É nossa fase, um coração cheio do quê? O retrato pelo espaço agradecido, afirmado motivação é sucessivo. Foi, recado, eu vou respondo. Fazendo a mão na luz da lua, ouvindo o som do copo eu vou. Eu vou, ouvindo o som do copo eu vou. E pelas ruas eu e eu vou. Pra mim é bom sonhar. Coitado, eu não vou evitar chuva, vem pra molhar. Vem pra molhar. É isso, é rock'n'roll. O que é que você acha? Precisamos de Grito Rock todo ano aí pra nós. Tá ligado? Punk independente. E nós curtimos o movimento independente. Faz rock'n'roll. Nós curtimos o movimento independente que faça um rock'n'roll pra galera toda agitar. E a gente tá sempre agitando aqui. E gostamos do rock'n'roll e do movimento que a galera faz. A gente queremos sempre isso. Um abraço a todos e vem curtir rock'n'roll. É a melhor música do mundo. Espero que assim, isso não pare. Que dê uma sequência para os próximos anos. E isso ainda é uma plantação. O sub-sac vai escolher o sub-sac. O sub-sac vai escolher o sub-sac vai escolher o sub-sac. E aí